Olá pessoal, meu nome é Clauberto Andrade, eu sou o comandante do veleiro escola BL3 Urca Estou aqui para convidá-los a participar da 71ª Regata Santos Rio Há edições que o vento é contra, há edições que o vento é a favor Então, a gente nunca sabe como vai estar, então se torna bem fascinante essa regata E é uma forma também da gente conhecer os nossos limites, conhecer o limite de uma embarcação Então, eu convido a todos os alunos e ex-alunos e quem quiser participar